O programa Reconexão Periferias recebe hoje a rapper, MC, poeta, pedagogue graduando em filosofia, Shaira Manas Josi. Ela coordena e organiza o Islã Dandaras do Norte, uma batalha itinerante de poesias feita por mulheres e para mulheres desde 2017 em Belém do Pará. O Islã Dandaras do Norte é uma das mil organizações mapeadas pelo projeto Reconexão Periferias. Além disso, Shaira também representa a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Acompanhe a partir de agora a gravação que fizemos em Belém. Meu nome é Josiane, mas eu já nem sei quem é Josiane, né? Na verdade eu me identifico com a Shaira, Shaira Manajosa, esse meu nome é artístico. Shaira é africano e significa poetisa. Mana porque eu venho do movimento hip hop, eu tenho 26 anos de movimento hip hop, é a única mulher que resistiu a esse cenário machista e misógeno do movimento hip hop de Belém do Pará. É sempre construindo projetos, sempre construindo iniciativas dentro da periferia, específico para as mulheres, né? Para que a gente consiga se fortalecer. E Josi porque o meu nome é Josiane, né? E o Mana, dentro do movimento hip hop de Belém do Pará, a gente tem os Manos, né? Como a gente tem a nível nacional, só que nós temos as Minas. Só que as Minas daqui de Belém do Pará, elas não têm o mesmo, não é o mesmo significado que as Minas do Sul e do Sudeste, né? As Minas aqui em Belém do Pará, quando eu comecei no Hip Hop, elas eram apenas uma figura ilustrativa ao lado dos homens ali, né? Era a Mina do Mano, a Mina que vinha com o Mano, a Mina que fazia back vocal para o Mano. Aquela Mina não tinha uma identidade e eles tinham identidade, né? Era o Mano Fulano, Mano Ciclano, Mano Beltrano e tal, irmãos, mesmo peso, mesma medida. E embora nós mulheres sempre estivéssemos também desenvolvendo o mesmo trabalho, nós éramos as Minas. E aí eu surjo nesse cenário do Hip Hop, né? E trazendo essa Mana, né? Essa mulher periférica de identidade negra, né? Que também realizava as mesmas coisas que os homens, né? Que tinha ideias, que tinha projetos tão potentes como eles e que também tinha o mesmo objetivo, né? Dentro da periferia, que era conseguir dar voz, dar vez e conseguir espaço para que a nossa arte ela pudesse ser escutada, né? Pudesse ser vista e valorizada, como é até hoje. E aí eu sou educadora, também sou pedagoga, formada pela Universidade Federal do Pará e estou graduando de filosofia também pela Universidade Federal do Pará. E sou coordenadora do Islã Dandarás do Norte. O Islã, que é o Poetrislã, ele surgiu em 2017. Surgiu sendo um projeto inicialmente voltado para mulheres, feito por mulheres para mulheres. E aí eu volto de novo um pouco no início da minha trajetória, porque eu sempre fortaleci iniciativas voltadas para as mulheres. Mas a gente nunca conseguiu tanta força para que as mulheres pudessem ser protagonistas das suas ações, para que elas pudessem ter autonomia, né? E aí, nessa tentativa, eu fundei coletivos, que foi o Senzalo Urbana, a Companhia do Rap Feminino, o Conexão Feminina, que era um grupo específico de rap, mas a gente sempre ficava assim a desejar. Parecia que eu não conseguia que aquelas meninas viessem. Elas acabavam ficando pelo caminho. Quando construiu família, ainda pior ainda, porque elas não conseguiam mais ter força de vir. E aí, em 2017, eu vi um vídeo de poesia, poesia falada, e eu achei aquilo chocante, achei aquilo incrível. Primeiro, pelo potencial que aquilo representava, né? Pelo que era dito naquela poesia, trazia muito daquela pessoa. Eu conseguia ver que era uma pessoa da periferia, né? Que eram pessoas que traziam temas diversos e que a gente vivia o tempo todo. E aí eu parei para pensar que nós mulheres, a gente escreve desde a tenra idade. Eu fui lembrar lá atrás, de quando eu tinha 15 anos, que eu já escrevia poesias e questionava a minha própria casa, eu questionava a organização da minha família, né? Por que que eu, enquanto mulher, eu tinha que estar ali nos afazeres domésticos, enquanto os meninos da casa, eles podiam ter a vida livre, né? Eles podiam jogar futebol, eles poderiam estar na rua, e eu tinha que estar ali o tempo todo. E eu fui buscar essa escrita, eu falei, cara, então é por aí que eu vou conseguir que essas meninas venham comigo, né? E aí eu fui me apresentar num evento de rap, porque eu sou rapper também, eu fui me apresentar nessa noite com aquilo na cabeça, né? Quando eu cheguei lá, eu encontrei várias meninas que eu já conhecia e outras que eu vi se apresentar pela primeira vez, né? Cantando rap, mas que não conhecia antes. E eu já saí fazendo convite para todo mundo. Eu falei, olha, vai ter uma reunião, estou com um projeto muito bacana, e para as mulheres, mas ainda não tinha nada, né? De fato. Aí voltei para casa, chamei uma outra mana e falei, olha, é o seguinte, eu estou com uma ideia de fazer assim, eu vi o vídeo, competição de poesia, e aí eu queria ver como é que faz, e bora desvendar esse mistério. A gente foi, pesquisou tudo e descobriu como era, né? A gente descobriu que em São Paulo já tinha, que tinha competição. E aí a gente fez a reunião, chamou todo mundo, e as meninas toparam, e a gente fez a primeira edição. Na primeira edição foi tão potente, nós fizemos no Espaço de Resistência, que fica na Praça da República, que é o Quilombo República, que é o espaço do movimento negro do CEDEMPA, Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará. E aí, quando eu pensei em fazer a competição de poesia, não cabia só a competição de poesia de mulheres, mas cabia também a mulher fotógrafa, cabia a mulher da capoeira, cabia as meninas que faziam artesanato, as meninas que conseguiam fazer da sua arte, do seu sustento, as mães. E aí o negócio cresceu, cresceu de uma tal forma que o próprio Islã do Andarás do Norte não pôde ficar fixo num único local, até porque a Praça da República é centro. A gente passou a fazer nos territórios. Cada edição a gente fazia no território. Chegamos a fazer também num templo religioso que foi lá no Instituto Nanjetur, de matriz africana. Chegamos a fazer no bairro lá do Tapanã. Chegamos a fazer em vários bairros periféricos, na terra firme. E a gente conseguia perceber o potencial que isso tinha. Porque quando a gente chegava nesses espaços, a gente percebia que cada pessoa que vinha competir e que era daquele território, ela trazia uma problemática dentro da sua poesia. Ela trazia ali como se fosse um desabafo. E a gente acabava se achando naquilo lá. E perceber que o problema era o mesmo para todas nós. A poesia periférica é tão potente, tão potente, que a gente conseguiu entrar em alguns espaços. Conseguiu acessar alguns espaços. Que se a gente fôssemos dar uma palestra ou cantar um rap, a gente não ia conseguir. Se você falasse qual era o tema. Vamos falar aqui sobre racismo. Dificilmente eu ia conseguir acessar alguns espaços. Ah, eu vou cantar um rap. Porque a gente sabe que determinadas instituições morrem de medo do movimento hip-hop. Morrem de medo do rap específico, né? Porque não tem papas na língua. Porque a gente fala sobre tudo, a gente põe o dedo na ferida mesmo. Mas quando a gente fala que vai chegar com a poesia, aí não, legal, é poesia. Já se lembra dos cânones literários, né? A poesia contemplativa. E aí que a gente aproveita para levar a nossa pauta. Para falar tudo aquilo que nos incomoda. Dentro dessa poesia que a gente traz no Islã, e que cada território traz um pouco da sua contribuição, cabe de tudo. Cabe falar sobre intolerância religiosa. Cabe falar sobre insegurança. Cabe falar sobre misoginia. Cabe falar sobre todas essas mazelas que essa sociedade traz. e que a gente não consegue discutir. Que a gente não consegue sentar e tentar criar mecanismos de defesa, né? Para além da nossa arte. Então, o Dandaras do Norte, inicialmente, ele já surge com esse potencial, primeiro, de agregar ali as mulheres, né? Organizar essas mulheres. Fazer com que elas acreditassem que a arte delas era importante. Independente de onde essa mulher vinha, né? De que território ela vinha. Mas que aquilo, sim, era importante. E fazer com que, dali, elas conseguissem dar um norte para a vida delas. Algumas se tornaram rappers, outras escreveram livros, outras fundaram coletivos, outras estão aí nas escolas também, nas suas comunidades, né? Levando oficinas de poesia, né? Ensinando a juventude de como colocar no papel, né? Tudo aquilo que nos revolta, que às vezes a gente não consegue oralizar, né? E depois oralizar também, porque uma vez você escreveu a poesia, né? A gente tem a necessidade de botar isso para fora, né? Isso ecoa. Isso surtiu efeito. Eu sei porque cada coisa que aconteceu na minha vida, por exemplo, em 2020. Em 2020, aconteceu aqui no bairro da Terra Firme, foi um projeto do governo do Estado, que nada mais foi do que a higienização da nossa periferia. Em plena pandemia, as pessoas foram retiradas das suas casas, remanejadas, outras indenizadas com valores surreais que não daria para você comprar uma casa, um pedaço de terra aqui mesmo no bairro, né? Muitas foram para territórios bem distantes daqui. Então, você imagina só, você construir toda a sua vida aqui no bairro, né? Você ter todo um sentimento de pertencimento e do nada, o Estado chegar e falar, olha, é isso aí, vamos precisar disso aqui, a gente vai passar um asfalto, vamos mexer aqui e ali, né? Então, agora não é mais o teu lugar, né? Então, quando era para ser o nosso lugar, quando as melhorias chegaram, já não era mais para ser. A gente já é jogado de novo para um outro lugar onde a gente vai recomeçar a nossa vida com aqueles problemas que a gente já tem há muito tempo. Isso aconteceu nesse período. E a minha família foi vítima disso, né? Quando a gente se viu em plena pandemia com a nossa casa, sendo remanejada por um valor que não dava para comprar nada, eu fui para a minha rede social e desabafei através da poesia, né? Eu tenho poemas que falam sobre a higienização da nossa periferia. Eu tenho poemas que falam sobre como a casa que eu morava, embora ela fosse uma casa e um espaço próximo do rio que se tornou um canal, infelizmente, mas que ainda assim aquele rio e aquele pedaço de terra estava tentando resistir, tentando respirar. Nós tínhamos árvores frutíferas, nós tínhamos açaí plantado no quintal, manga, ingá, né? Que são frutas daqui da nossa região. E eu tenho um poema que eu falo, né? De o que eu iria dizer para os pássaros quando eles viessem no período do açaí, que aquele açaízeiro não ia estar mais lá, né? O que era que eu ia dizer? Que aquela família, e eu diria que a nossa família também era, esses pássaros precisaram voar para outro lugar e não sabiam em que árvore iriam pousar. Então, tudo aquilo para o Estado não servia, mas para mim era importante. E a minha poesia, as minhas escritas, elas deram conta de entender isso tudo, né? Eu extravasar e colocar para fora, né? E falar. Eu tive oportunidade de espaços, de reunião, de gestores públicos, de declamar meu poema e mostrar para eles o quanto eu estava indignada com tudo aquilo que estava acontecendo dentro da minha periferia. O que para eles parecia um projeto maravilhoso, né? Para mim não era. Não foi para mim, não foi para os meus vizinhos. Eu sou uma das poucas pessoas que com muita luta consegui me manter no território. Muita, muita luta. Minha família lutou muito, meu pai adoeceu, meu irmão adoeceu. A gente lutou com todas as forças. E o mais triste era ouvir alguns amigos falando assim, não, mas você consegue comprar um terreno no distrito tal, no bairro tal. Gente, vocês não entendem. Vocês não entendem o que é pertencimento. Eu não quero ir para o bairro tal, eu não quero ir para o distrito tal, eu quero estar aqui. Eu sou cria da terra firme, eu vivo na feira da terra firme, quando eu quero comprar o meu vizinho, eu vou na feira da terra firme. Tem as mercearias do meu vizinho que tem todo o significado, que a gente vai de manhã, vai conversar. O meu irmão, eu tenho um irmão especial que conhece a vizinhança toda e a gente tem plena segurança de que ele vá sair um instantinho, vá a alguma mercearia e todo mundo conhece. E entender que, quando a gente veio morar aqui, também a gente passou por muitas situações. A gente esperava que hoje a gente pudesse ter mais dignidade, mais dignidade para morar. Mas quando o Estado chega com esse projeto de que a gente diz que é uma evolução, para nós é destruição, destruição de tudo o que a gente construiu, tudo o que a gente pensa enquanto pertencente de um território. E aí na poesia cabe. E eu percebi que na poesia das meninas, também dos Dandaras, elas traziam isso. Elas traziam a situação de abandono, às vezes abandono das suas famílias. Elas traziam a necessidade de ter um espaço mais digno, segurança, respeito, ali onde elas moravam. E Terra Firme, esse bairro aqui da Terra Firme, ele é muito rico de muita coisa. Eu moro aqui no bairro da Terra Firme. Os Dandaras do Norte, ele é itinerante, mas a minha casa funciona como o espaço ali do Dandaras, entendeu? Ele é, digamos, o nosso QG ali. Sempre onde eu vou, eu levo comigo. Nas minhas poesias, onde eu vou, eu levo o meu território. Terra Firme, com muito orgulho. Porque é um bairro que já foi muito estigmatizado. E eu falo que a Terra Firme, ela não é isso, não. A Terra Firme, ela é muito mais. Vocês precisam vir aqui para entender o que é. Como falou a minha amiga Nazaré Cruz, é o nosso país Terra Firme. A gente tem um pouco de tudo e luta por isso aqui. E eu luto com a arte, né? Eu luto com a poesia, eu luto com o meu rap, eu luto com as minhas escritas, eu luto com tudo que esse bairro pode me dar, esse território pode me dar. Quando começou os primeiros rumores sobre a COP30, nós que somos ativistas de movimento, a gente já entende que essa COP30, ela não tem o objetivo de trazer melhorias para a gente. A COP30, no nosso entendimento, nada mais é do que um portfólio para oferecer o que a Amazônia tem para fora. As melhorias para Belém, aqui para o nosso município, elas vão vir para agradar aos visitantes, não para melhorar a nossa vida. Então, já estamos começando, vários coletivos, a discutir quais são as pautas que a gente vai levar para essa COP. Uma das pautas principais dessa COP é essa higienização da periferia, esse racismo que a gente sofre em todos os âmbitos, porque não basta apenas a gente estar ali com um sorriso bonito, receber todo mundo de fora e dizer bacana, esse aqui é o meu Pará, esse aqui é a minha Belém, e se não está tudo bem. Nós estamos vivendo um período muito difícil pré-COP, que é principalmente no transporte público. Tem, acho que, uns três anos que a frota não é renovada e não vão renovar, porque a promessa que se tem de melhoria no transporte público é para a COP. Ou seja, até 2025, nós não vamos ter um transporte público de qualidade aqui, porque se colocar agora, entende-se que até lá você não vai ter o que mostrar para os turistas, vai se deteriorar. E a gente já está faltando isso, a gente está cobrando do poder público a dignidade já. E depois que a COP passar, será que esses transportes vão permanecer ou a gente vai voltar para o que era antes? A gente está vendo nosso dinheiro público e pelo ralo, recapiamento de vias, alguns espaços que deveriam receber saneamento básico, não estão recebendo saneamento básico, provavelmente essa COP não vai mostrar a periferia, que é onde se vive o racismo ambiental, não vai mostrar, ela vai se dar muito no centro ou então em alguns territórios, como por exemplo a Ilha do Cumbu. A Ilha do Cumbu é famosa, ela se mostra que a gente tem uma produção de chocolate, chocolate diferenciado, e o pessoal de fora vem para ver isso. Eles não vêm para ver o bairro da Terra Firme, aqui o canal do Tucunduba que foi feito do canal do Tucunduba. Ele não vai mostrar a Terra Firme lá próximo da universidade, que é onde ainda temos palafitas, é onde ainda temos falta de saneamento, onde aquela população sofre para caramba, não está sendo mostrado. Mas nós, enquanto movimento, enquanto utilizar esse corpo, essa nossa arte, a gente já está começando a pensar mecanismos de que quando acontecer a COP, a gente poder falar também, de alguma forma a gente vai conseguir se expressar, a gente vai poder mostrar. Não se sabe se isso vai surtir efeito, porque como eu falei, a COP é o portfólio, é o portfólio de vendas do que a gente já tem. Estamos vivendo um momento muito difícil aqui, por exemplo, do nosso fruto, do açaí. A gente está acontecendo um desabastecimento aqui no nosso território. Por quê? Porque o governo não tem uma política para controle. A nossa produção toda está indo para fora. e o açaí para nós é sobrevivência. Para a nossa gente, principalmente para Ribeirinho e também aqui na área urbana. Eu estava conversando mais cedo, desde que eu me entendo por gente, eu tomo açaí. A minha família tradicional, a gente chegou a trabalhar, já cheguei a trabalhar com açaí quando eu tinha 10 anos de idade no interior com a minha mãe. Eu cresci vendo a minha mãe trabalhar. Aquele fruto, ele sustentou a minha família durante muito tempo, financeiramente e também sustentou porque ele era nosso alimento e até hoje está tendo desabastecimento. Será que a COP não vai acelerar isso também? Será que daqui com algum tempo o paraense vai ter na sua mesa o açaí? Tudo isso a gente também vai tentar questionar. Nós já temos muito, muito bem escurecido na cabeça que é uma vitrine econômica a COP porque é muito interessante quando se fala assim, não, a COP vai reunir vários países, várias pessoas aqui para a gente pensar soluções para a Amazônia. Ora, nós somos amazôndas, quem melhor do que a gente para entender como unidar com a nossa terra? Nós temos a solução, a gente precisa de recursos, que o poder público não nos dá, a gente precisa de respeito, é isso que a gente precisa. Agora, vi gente de fora para dizer quanto tem que arrumar a tua casa e é sacanagem. Então, a arte ela vai conseguir levar esse recado de uma forma sutil. Como eu falei anteriormente, se você chegar com uma pauta, nós queremos falar sobre racismo ambiental, nós queremos falar que a COP é uma vitrine e tudo, ninguém vai te dar espaço, no meio da COP e lá que eles não vão te dar espaço. Mas se você chegar e olha, eu vim trazer aqui um islã, um islã de poesia, o pessoal dos territórios querem mostrar aí, aí cada um vai trazer sua pauta, dentro do islã de poesia, dentro da poesia de cada um, a gente vai trazer a pauta do racismo ambiental, a gente vai falar dessa vitrine, a gente vai falar de todas essas mazelas, de toda a nossa inquietação, porque cabe dentro da poesia. E também cabe dentro da música, porque a gente pega essa poesia e depois vai, coloca um ritmo lá, transforma ela num rap e de uma certa forma a gente vai chegar. Porque a gente tem chegado dessa forma a poesia. Eu tenho percebido no meu trabalho esse crescimento. quando eu comecei no rap, não foi um movimento hip hop que me deu oportunidade nos palcos. Não foi um movimento hip hop daqui que me deu os microfones para eu poder ecoar a minha voz. Foram os movimentos sociais, os vários movimentos sociais. Movimento negro, movimento de mulheres atingido por barragem, MST, que sempre me chamaram porque eles entendiam o potencial das minhas letras e daquilo que eu trazia como tema. só que quando eu chegava lá o rap, ritmo e poesia. Eu chegava lá às vezes não tinha onde plugar o meu beat. E aí eu ia deixar de mandar? Não. O que eu fazia? Eu deixava o ritmo de lado e mandava poesia. E eu percebi que as pessoas conseguiam prestar atenção mais na mensagem quando eu tirava o ritmo. E aí também isso foi uma outra sacada para o Dandard. Eu falei assim, cara, a poesia ela é potente mesmo. O pessoal, quando eu coloco o ritmo o pessoal fica lá curtindo a vibe, mas quando eu declamo a poesia chega mais. E às vezes eu recebi nas minhas redes sociais o pessoal me mandando mensagem dizendo quanto aquilo tocou, quanto aquela mensagem ecoou e queria entender um pouco mais daquele tema. Então, eu acredito que o Dandard, a nossa arte na COP ou em qualquer outro espaço ela chega dessa forma também. A gente conseguiu chegar em alguns espaços que nunca ninguém tinha chegado, como eu estava falando anteriormente. Espaço em que estava reunido pessoas ligadas aos partidos políticos, gestores públicos aqui e o que eles achavam que era algo inocente não era. A gente chegou com temas bem polêmicos lá para ser discutido mesmo. A gente conseguiu esse ano pela primeira vez estar numa reunião com o nosso prefeito. Nunca na história do hip hop, da arte aqui de Belém, algum movimento periférico conseguiu uma pauta com nenhum prefeito. E a gente conseguiu. Ouviu várias coisas que a gente precisava, né? Ouviu através da arte e ouviu também, porque estava ali quando a gente conseguiu falar. Então, eu acredito que dessa forma a gente também vai conseguir levar e estamos pensando coisas bem polêmicas mesmo, bem pesadas porque é desse jeito. Se ele não for através da arte a gente não consegue espaço. Não vamos conseguir ali nem com o nosso crachazinho entrar. Sim, é extremamente importante. Inclusive, ano passado eu participei de um desses projetos que é de participação popular que aconteceu aqui no município de Belém que era o Tasselado. E aí eu fui enquanto representante do movimento hip hop levando as nossas pautas. Mas, infelizmente, nós não conseguimos as nossas demandas porque houveram vários desencontros do próprio projeto. Que nos prometeu várias coisas, que nos proporcionou momentos de reunião em horários que eram surreais. Tipo, você está hoje aqui e do nada te mandam uma mensagem de amanhã, meio dia, a gente vai ter uma reunião. Pô, isso não é reunião. Isso não é planejar. Isso não é seriedade. E aí, nós levamos nosso projeto que nós queríamos festival, nós queríamos espaço e escola, nós queríamos uma pauta com a Secretaria de Educação para a gente poder estar desenvolvendo oficinas lá. nós queríamos pauta também para estar falando da questão da saúde. Então, foram várias secretarias que a gente solicitou que tivéssemos espaço. Mas, não conseguimos com nenhuma dessas. E aí, infelizmente, o que aconteceu? Um adoecimento. Eu adoeci de tanta pressão. E, no final das contas, foi pressão até do nosso próprio pessoal mesmo, porque era um projeto que tinha tudo para dar certo, sabe? e eu estava lutando para que as pessoas acreditassem que era uma coisa séria. Aí, no final das contas, as pessoas não viram acontecer nada e, pô, não é o que está acontecendo. O que a Chara fez? Então, tem alguma coisa de errado e começaram a me atacar. E aí, eu adoeci e me afastei. Eu falei, não, eu não vou me afundar junto com esse governo. Não vou mesmo, porque daqui para frente, eu sei que o que a gente conquistar vai ser por nossas mãos. O movimento hip-hop, a cultura periférica, ela sempre foi por suas próprias mãos. Tudo que a gente conquistou sempre foi por nossas próprias mãos, porque se a gente dependesse do poder público, a gente não ia conseguir. Sempre existiu um monopólio da cultura, sempre existiu. E furar essa bolha era quase que impossível. A gente conseguiu, como eu falei anteriormente, acessar alguns espaços, ser convidada para algumas atividades, mas coisas assim, bem tipo, se você tem uma atividade aqui no Teatro da Paz, que é o teatro mais importante daqui, e um numa usina da Paz, lá no bairro bem distante. A gente foi jogado lá para o bairro distante e colocaram para cá pessoas de fora, entendeu? Então, o Dandaras nunca pisou no Teatro da Paz, nunca. E era o nosso sonho pisar lá, né? Mas o pessoal de fora foi permitido. Então, tem várias coisas assim, dizer que é um prazer muito grande, né? Estar falando um pouco desse trabalho, né? Do Dandaras do Norte, dizer o quanto esse trabalho é potente, o quanto ele trouxe, ele é de uma relevância para a vida dessas manas, desses manos, dessas monas, né? Porque a partir de 2023, o Dandaras do Norte, que era anteriormente feito apenas para mulheres, se abriu para a diversidade por entender, né? Que nós somos vários movimentos e que precisamos estar unidos ali porque sofremos as mesmas opressões. E se a gente for falar na perspectiva de território, nós somos todos daqui, a gente precisa lutar pelo nosso território, a gente não pode estar separado. Ainda esperamos que muita coisa boa aconteça a nível de Norte. É muito difícil desenvolver arte aqui no Norte, muito difícil aqui em Belém desenvolver arte. Vira e mexe, a gente consegue sair daqui, né? Ser convidado para alguma coisa no Sul e no Sudeste. A gente sabe que as oportunidades já circulam por lá. Para cá é bem mais difícil para a gente. E aí a gente espera que a gente consiga, né? Principalmente quando é para participar de alguma coisa, a gente não consegue apoio porque se andam todas as secretarias daqui, ninguém te apoia. Se não vir de fora, tipo, a gente consegue, aprovou o projeto aqui, a gente consegue mandar buscar um de vocês e ainda assim é triste porque às vezes você quer levar uma galera, né? Aí você não consegue, não, eu só tenho passagem para uma, ou para um. Aí, porra, é triste, né? Bora fazer um sorteio, vai rolar um sorteio para ver quem vai, represente e dê o nome e mostra que nós somos. Diga que a gente está aqui, grita e mostra que isso aqui, né? Não é como se vê no jornal, né? A Amazônia é só aquela coisa linda, natureza, o mato, não. A gente tem muitos problemas sociais, a gente tem uma natureza ameaçada, né? Aquilo que se vê na televisão lá está totalmente ameaçado e isso somos nós. Nós não estamos separados dessa terra, a gente não está separado desse verde, né? Nós somos a terra, nós somos o verde, mas aos poucos a gente também está se acabando porque estão destruindo tudo e estão matando um pouco da gente cada dia, né? Cada dia a gente está lutando com todas as forças para isso. Nos sigam nas redes sociais, arroba Dandaras do Norte oficial, a gente está por lá. E eu, Shaira Manajoso, arroba Shaira Underline Manajoso também, sou poeta, sou rapper, estou lá sempre fazendo muita coisa, arte, confusão e é isso mesmo. E é isso, gente. Cheguei a explicar uma poesia. Sim, eu tenho dois poemas, tem um que fala sobre a chacina, tem um que fala sobre a intolerância religiosa, se quiser também tem um que falar sobre a questão da negritude, das Marias Pretinhas. Maria Pretinha, quero te falar, tua beleza nem tem como comparar, adoro esse teu jeito, és mulher guerreira, a pele negra que te veste por inteira, Maria de trancinha, Maria de dread, Maria tão lindo é teu cabelo black, quero te pedir um favor para o teu bem, aceita a tua cor e tudo o que você tem, não deixe que ninguém te discrimine, Maria Preta, que ninguém te domine, nunca desista minha negra de lutar, sonhe com o topo que tu pode chegar, vem pra cá, tô te esperando, aqui mais uma preta nessa vida se articulando, vista suas cores, bata os tambores, matriz africana confirmando seus valores, não tenha vergonha de exibir seu manto negro, os padrões da Europa não podem ser o nosso espelho, Maria Pretinha. Que bom, outra? Sangue inocente jorra na periferia, ao som da aparelhagem e espuma de bebida. Gente como a gente na hora sorria, gente como a gente no momento se divertia, brindava, dançava, final de semana normal, mais um dia, quem diria? A festa acabou, ao som de bala, grito e correria. Capuz, corpos preto, medo e desespero. Pou, 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 pá, pá, pá. Caiu a direita, caiu a esquerda, caiu de qualquer jeito, no chão, em cima do balcão, e o cálice era por conta do sangue, ninguém sabe, ninguém viu. A música parou, o desespero se alastrou, a milícia executou, o Estado as mãos lavou. Fim de festa aqui na Terra, dali pra frente, onze não voltaram, onze não voltaram depois da diversão, onze não voltaram, e não voltarão com vida, nunca mais. Chacina do Guamal. Não tenho religião, mas tenho discernimento. Se o que cultuam representa amor, por que então tanta maldade em nome dele é feito? Deu nos jornais, o noticiário sangrento. Mataram mais um afro religioso e pra completar queimaram o seu tempo. Se Jesus é quem semeia a paz, o que essa humanidade anda fazendo? Se o mesmo divide espaço no Congá com os orixás, por que então meros mortais não aceitam? A verdade não é absoluta, e a tal salvação individual, as matrizes africanas cultuam a ancestralidade. De ouro veio, a ouro voltará. Encantados e com a força da natureza, o que demanda, manda a energia, vai vibrar. A proteção vem das ervas e das oferendas, no ponto do santo, ao toque do tambor entoado em orubá. Caboclo canta, caboclo dança, caboclo faz festa ao se manifestar. Porque tolerar apenas não basta, tem que haver respeito, pois quem tolera suporta, mas não aceita que o outro tenha direito. Porque tolerar apenas não basta, tem que haver respeito, pois quem tolera suporta, mas não aceita que o outro tenha direito. É preciso respeito. Aplausos